Olha que beleza que eu encontrei aqui agora, meu rapaz. Essa aqui é a maior, hein? É maior que aquela última, hein? Essa aqui tem cerca de... 40 centímetros... Coral. Agora é verdadeira ou falsa? Eu não sei. Galera que entende aí, vai estar falando nos comentários. Eu achei que ela estava morta, que ela estava paradinha aqui, mas quando eu comecei a gravação ela se movimentou. Linda. Agora vê se tu vai para o mato, hein? Sai daí não, hein? Entender? Vai para o mato, hein? Está à sua direita aí, ó. Incrível, olha. Parece que o desenho não chegou até a outra metade. Mas eu vou até para a rua, menino. Volta para o outro lado. Vai morrer. Aí não, volta. Olha, rapaz. Vai ter que ir para o outro lado. Vai ter que ir para o outro lado. Vai ter que ir para o outro lado. Volta. Olha, é termosa, rapaz. É dando susto, olha. Olha, espasmos para assustar. Armou o bote. Contraiu o abdômen. Mas eu quero te tirar daqui do perigo. Isso aí. Vai para lá. Vai para lá, ó. Olha que linda. Olha essas cores. Caraca. Vai para lá, vai. Tchau, bebê. Tchau, bebê. Tchau, bebê.